Agora ó, ó, teve uma mulher que perdeu o controle de uma direção e colidiu, né, em uma escola, em um muro de uma escola, cê tá vendo as imagens aí lá no bairro Funcionários 2, e cê tá vendo a cena aí. De acordo com testemunhas, a mulher ia pegar o filho na escola e tentou desviar de um buraco. Eita, olha o buraco aí. Olha o buraco, não tem buraco em uma pessoa. Não, Júlio, tem não. Acabou batendo no muro, felizmente ninguém ficou ferido, cê tá vendo aí? Desviar de um buraco, mas derrubar um muro desse tamanho aí, tacar a molecha, pensa em... Primeiro, a alta velocidade tinha aí, segundo o buraco era grande, viu? Cê tá vendo aí a cena aí, lá no bairro Funcionários 2, mas não tem buraco em uma pessoa, não, Júlio, tem não. Deixa eu vir pra cá aqui agora, rapidinho, vamos cuidar da visão, bora.